Música Só com você desço do salto, tiro a maquiagem Relevo a minha voz, baixo o tom do meu português Posso me revelar, fale imperfeita E confiar nas minhas glórias E assim me faço inteira Me decifra e me traduz Nas minhas sombras você vê a luz Você sabe tudo e tudo bem O que eu sou de verdade E só presa você Eu me sinto em liberdade Música Só com você sonho mais alto, enfrento os meus limites Escuto a minha voz Subo o tom das minhas canções Posso me perdoar Desafiar os medos E sorrir só com vontade E sorrir só com vontade Me jogar de corpo inteiro Me decifra e me traduz Me decifra e me traduz Me decifra e me traduz Nas minhas sombras Nas minhas sombras você vê a luz Você sabe tudo e tudo bem Você sabe tudo e tudo bem O que eu sou de verdade E sorrir só com vontade Eu me sinto em liberdade Eu me sinto em liberdade Eu me sinto em liberdade Eu me sinto Tinha O que eu sou de verdade Você pale